Padre, vim aqui Através desta oração Te ofrezco a Ti, Senhor Todo o meu coração Oh, meu Senhor Quando miro aquella cruz Eu lembro que sofriste Por mim, oh meu Jesus Te amo, Deus Recibe agora minha adoração Como a garça que suspira por as águas Por Ti suspira minha alma Amém 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 Amém